Tudo que fizeres como direção Meu Filho amado entregue em minhas mãos Tudo que tocares crucificarei Tu és amor em mim, os frutos colorei Firmate na rocha e na raiz que sou Te levarei tão alto onde ninguém sonhou O vento anuncia, vive, está de que vem Mas eu te anuncio Senhor, sou eu que acalmarei Eu acalmarei